Senhor presidente, reitero a fala de vocês, primeiro a fala do BAS, questão da segurança, é importantíssimo a questão do monitoramento, nós sabemos que foi transferido o monitoramento para a polícia militar, não está em funcionamento, conversei com o sargento Pires, que é o comandante do nosso pelotão, não está em funcionamento, na sessão passada falei das câmeras, falei com o loteador lá do Nova Santa Gertrudes, não só lá, a cidade inteira, até usei uma frase que a gente tem um sonho, de talvez até ser a cidade mais segura da nossa região, hoje o investimento tem que ser em monitoramento, a gente sabe que a pessoa que quer atrasar o lado das famílias, das outras pessoas, eles tem tempo para ficar lá espiando e etc e tal, a gente já sabe como funciona, e o trabalhador não, ele sai de casa cedo e volta de tarde, porque ele tem o compromisso com a família, compromisso com o trabalho, e também, eu ia fazer uma indicação, já tem a indicação do Basso, a limpeza ali da Constantino Peru, meu Deus, está feio, hoje um munícipe me parou e falou que quase aconteceu um acidente, um incidente, então a gente sabe que está tendo muita chuva, mas tem que se cobrar mesmo, tem que se cobrar. Queria falar também um pouquinho aí, o Basso já falou na sessão passada, sobre a melhoria aí do vale alimentação dos funcionários públicos, a defasagem foi muito grande, o que você ia no mercado ano passado, nesse mês que a gente está, no início do ano, hoje não se compra mais nada, nada, não tem nada que você compra com o mesmo dinheiro, então que seja visto com muito carinho, a gente sabe que a dificuldade está por toda parte, mas nós estamos aqui sempre alencando que o funcionário público precisa de ter aí um afago nessa situação aí, na questão dos valores recebidos. Eu viria aqui hoje para falar bem de todos os funcionários públicos, tá? A gente que é vereador, a gente vê muito o funcionário, a gente liga para o funcionário, ó, tem um problema ali, o cara vai lá e resolve, ó, tem outro problema ali, o cara vai lá e resolve. Mas eu podia citar aqui dez nomes agora, da equipe que está trabalhando com o prefeito Gino da farmácia, hoje eu poderia citar dez, que fazem o seu trabalho com dignidade. Tem reclamação que eu fiz no domingo, hoje o cara mandou a foto para mim e está resolvido. Tem problema que eu mandei Latina, que é uma terceirizada, mas presta serviço para o município. Eu mandei um pedido na sexta, na quinta-feira, na sexta estava resolvido. Então, assim, o funcionalismo, se eu for falar para a Rosa, faz ofício de agradecimento aqui, parabenizando, eu vou citar vinte. Então, assim, quando a gente pede, quando o vereador pede e é atendido, a gente tem que dar esse reconhecimento de alguma forma, e não é só no papel. A gente tem que cobrar que ajude o funcionário, pesando no bolso do funcionário, põe lá o que ele precisa. O que ele precisa? Salário. O que ele precisa? Dinheiro no bolso. Aumento, dignidade para continuar trabalhando, fazendo o trabalho que lhe é encabido a ele. Senhor presidente, quero falar um pouco das minhas indicações. A 053-2023. Na verdade, eu estou pedindo para um endereço, mas se a gente for pegar o diretor de trânsito, for pegar os vereadores, for pegar, e a gente for andar na cidade, a gente tem uns dez locais, assim, de grande necessidade. Hoje a gente está pedindo para esse endereço porque o cidadão nos pede, nos cobra, uma lombofaixa na Felipe Capobianco, lá em cima, na esquina da rua Benedita Cabral Girnos. Tem uma padaria, tem uma sorveteria, tem alguns comércios ali, e está tendo alguns incidentes ali, um quase atropelamento. O que a gente precisa? Uma lombofaixa. É um local que todo mundo que vem ali do Jequitibás 3, atravessa ali para ir na padaria. Então tem que ter ali uma contenção da velocidade. É uma rua que desce, é uma rua perigosa. Apesar de lá em cima a gente já ter pedido uma lombada, foi colocado a lombada, mas aqui embaixo também precisa. Você vê, a gente coloca uma lombada lá em cima para atender o munícipe de cima. O munícipe de baixo também tem necessidade. São umas ruas cumpridas, principalmente as que sobem. Eu vou falar para você, eu já fui lá. As que sobem é acelerado. E as que descem, você imagina então como é que é. Então a gente está pedindo nesse endereço específico, mas que cabe em muitos outros endereços. Indicação 054-2023. Que se estude a possibilidade de uma equipe de manutenção para que seja direcionada. Eu já falei isso no outro governo, quando eu não era vereador. Estou falando agora de novo, estou fazendo uma indicação. Eu acredito que a gente deveria ter uma equipe para cuidar dos parquinhos. Você vai num parquinho, arruma hoje, aí o outro está com problema. Às vezes depende muito de licitação. Tem que licitar. Então se a gente criar uma equipe para cuidar dos parquinhos. A gente já parabeniza desde já que vários parquinhos já foram trocados. Eu vi parquinhos que eu cobrava de arrumar. Quando eu nem era vereador, eu cobrava. Aquele parquinho, eu fui lá e o parquinho está bonitinho. Foi trocado, foi colocado um parquinho mais moderno, de plástico. Então a gente pede que se estenda esses parquinhos novos que estão sendo colocados para todos os bairros. Se eu não me engano, nós temos cerca de 14, 15 parquinhos. Não são os das escolas. Estou falando parquinho para o município, para o morador do bairro ir lá e ter um lazer no final de tarde com o seu filho, com o seu neto. Então que estenda para mais bairros. Dá uma aceleradinha aí em mais bairros que merece os parquinhos também. Indicação 055-2023, para que o departamento responsável, o departamento de trânsito, estude a possibilidade da implantação de vagas de deficiente físico e idoso lá em frente à prefeitura. A gente tem uma dificuldade ali. A prefeitura já é um aglomerado ali, já tem dificuldade. Nós fizemos indicação para quando que reformasse a praça fosse feito ali na frente da Toca do Urso ou até mesmo na frente da Caixa Econômica Federal, em diagonal, estacionamento ali em 90 graus ali, cabe mais carros. A gente tem uma dificuldade de estacionar no entorno da prefeitura. O idoso vai lá pegar um carnê de IPTU, resolver um problema na administrativa da prefeitura e ele não tem onde estacionar. Para todos os lados ali. O transporte está logo ali. A rua que sobe cheia de carro, para baixo cheia. Então nós precisamos ali uma vaguinha para deficiente, uma vaguinha para idoso ali, próximo ou até em frente à prefeitura. O cara a ação anda mais um pouquinho. Mas o idoso, o deficiente, eu acho que merece na frente da prefeitura. Se não, mais próximo possível. É uma indicação que a gente faz. Indicação 056-2023. A que estude a possibilidade da implantação de um ponto de ônibus escolar. Mas nós já colocamos uns 8 aí nas pedindo, nós fizemos uma indicação, né, André? Colocamos, acho que uns 8, 10. Só que a gente está sendo cobrado por uma população que aparece invisível. Mas não é. Nós temos 42 famílias que moram ali no bairro Nossa Senhora Aparecida. Mas aonde que é a Nossa Senhora Aparecida? Senhores vereadores, nobres colegas. Chácara Nossa Senhora Aparecida é aqueles terrenos lá atrás do Osho, então lá. O Osho sabe o que é. O Osho já balança a cabeça, ele sabe onde é. Nossa Senhora Aparecida tem 42 famílias morando lá. E outras que são tipo casa de veraneio, né? Casa de final de semana, finalzinho de tarde. Tem alguns terrenos lá, tem um pesqueiro lá. Então, a gente está pedindo aqui um ponto de ônibus. As crianças, esses dias de chuva, as crianças na chuva lá. E na hora do ônibus levar 5 horas, os nobres vereadores, o público aí, sabe que choveu muitas vezes no horário das crianças ir embora. As mães me ligaram, falando assim, Valdo, não vou falar o que elas falaram, mas falaram assim, vê que o prefeito, a possibilidade, coloca um ponto de ônibus para a gente aqui. Eu fui buscar minhas crianças debaixo de chuva. Fui levar as crianças no barro, debaixo de chuva. A gente entende que é um bairro que não tem uma legalidade total, porém eu pedi uma cópia do documento, ali a estrada é uma estrada de servidão registrada na prefeitura, tá? Não tenho certeza, mas eu pedi uma cópia desse documento. Se é uma estrada de servidão, nós vamos ter que cascalhar ela, nós vamos ter que melhorar ela e melhorar as do bairro também. Gente, tem 42 famílias. Ah, mas é ilegal lá, ainda não tem a documentação. Ilegal não é, tem as famílias lá. Hoje em dia, todo local que você paga, ele deixa de ser ilegal. Vai demorar um pouquinho para sair os documentos lá, mas vai sair, vai acabar saindo. Ou daqui a 10 anos, o uso campeão pelo menos vai ter que sair. Porque os moradores estão morando lá, eles têm água lá, eles têm energia. Não é ainda 100% certinho lá, mas nós temos que entender que nós temos 42 famílias morando lá. Então eu acho que nós temos que atender essas famílias, né? Nobres e vereadores, Basso, doutor. Eu acho que a gente tem que atender essas famílias lá. São moradores, não é clandestino. São os lotes que eles conseguiram comprar um pouco abaixo do valor de mercado, mas estão morando lá. Eu acho que a Secretaria de Obras tem que atender essa população. Pois não, Basso. O loteamento pode ser até clandestino, como o pessoal fala, porque não está aprovado. Mas o morador não é clandestino, é morador de Santa Gertrudense, com certeza. Parabéns, Basso. Morador originário e está lá com muito suor, trabalharam, como eu falei do Nova Santa Gertrude semana passada, compraram o seu lotinho, estão lá construindo tijolo por tijolo, cada um com a sua casinha lá. E a gente vai começar a cobrar que sejam feitos melhorias para aqueles moradores lá. São 42 famílias e a gente vai atender eles, como a gente atende todo mundo, os vereadores atendem todo mundo.